Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Juntando e mixando diversos estilos musicais. Juntando e mixando diversos estilos musicais. É isso aí galera, Juntando e mixando, segunda-feira, dia 31 de março de 2014. Agradecendo com certeza a participação aí do nosso amigo, DJ residente aqui do Juntando e Mixando, DJ Lourinho. É o Lourinho que não é louro, né? Ele mesmo diz. Obrigado aí a audiência, gente, pela participação aí de vocês. A Ciel, temos aí o Jordi, a Fati, Reone, Masterdi. O pessoal todo aí conosco, Mano e Pinho, aqueles que passaram aí também, com certeza. Pardal, Sussu Arles, DJ Fernando Matos. Valeu demais. Estamos agora começando essa segunda etapa do Juntando e Mixando de hoje. É o programa Culture Pop. Hoje, apresentado e mixado por mim, Clever DJ, o mais puro vinil pra vocês. É o pop, é o rock, né? Que tocaram aí o New Wave, que tocaram na década de 80 e 90. Tomara que vocês gostem do set. Fazendo aqui com o maior carinho, vamos fazer aquela viagem interessante na década de 80 e 90. Nesse estilo aí, que é pouco explorado, né? Dos DJs, porém, aqui estamos com mais uma representação deles, aqui no Juntando e Mixando. Pra você que não divulgou, faça o favor pra gente, compartilhe aí na sua linha do tempo o flyer do Juntando e Mixando. Pra gente possa chamar mais gente legal aí pra interagir no nosso bate-papo da amizade, curtir música boa. Enquanto isso, vou estar aqui nas picapes, ocupado, fazendo aquela mixagem pra vocês. Beleza? Vamos então, a partir das 23 horas, agora é o nosso Culture Pop. Aqui, diretamente da região norte de Belo Horizonte e Minas Gerais. Estou aqui, Clever DJ. Vocês estão no Juntando e Mixando. Alguém lembra desse fundo? Ah, esse sample aí desse fundo? Curtam aí. Você está no Juntando e Mixando. Você está no Juntando. Você está no Juntando. Eu só tive que amar. A CIDADE NO BRASIL 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 Me, that's why I wrote this song Yeah I don't care if my liver is hanged by a tree Don't care if my doctor says I ought to be dead With my ugly big car I wanna climb this hill I'll ride a suicide note On a hundred dollar bill Cause if you wanna look cool If you wanna look cool Yes, if you wanna look cool You've got to run On heavy, heavy fuel Heavy, heavy fuel And heavy fuel Oh, heavy fuel And heavy fuel Juntos e mixados It was honest grief so evil So glad that even hell was on it Every single step of trouble For the fool who stumbled on it Eyes put in the dark of watching I felt the sudden chill of danger Something told me keep on walking Told me I should not have gone there Oh, heavy fuel But you caught me like a knife Oh, without your love in my life I'm out, I'm walking tonight Cause I just can't stop this feeling It's torture It's torture It's torture It's torture Tell me what's your pain Tell me what's your pain or pleasure Every little thing you find here Is simply for the thrill you're after Loneliness or hearts on fire I'm here to serve all masters I'm here to serve all masters It's torture And I still can't find the meaning No, no, no Of the face I keep on seeing Oh, was she real Oh, am I dreaming Did the sound of your name Turn the wheels like a flame in me Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Tchau, tchau Every time I see you, something happens to me Like a chain reaction, between you and me My heart starts missing a beat, my heart starts missing a beat Every time, every time Every time, if I didn't love you, I would look around for someone else But every time I see you, you have the same effect My heart starts missing a beat, my heart starts missing a beat Every time, ah, every time Ah, every time Every time I hear your heart right next to me I'm in love with you, I mean what I say I'm in love with you And you don't know what it means to be with you Beat, 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 beat Beat, beat, beat Beat, beat Beat, beat Every time I see you, no matter what we do There's a strange reaction, can you feel it too? My heart starts missing a beat, my heart starts missing a beat Every time, ah-ah-ah, every time, ah-ah-ah, every time I hear your heart next to me I'm in love with you, I mean what I say, I'm in love with you And you don't know what it means to be with you Ah-ah-ah, every time, ah-ah-ah, every time Ah-ah-ah, every time, ah-ah-ah, every time It's what you want to, what's the right thing about you And you can sing about the six plates, sing about the six plates And it's all your tattoo And I've been riding on a ghost train Where the cars, they scream and slam And I don't know where I'll be tonight But I'd always tell you where I am In the screaming, ringing faces I've seen her standing in the light She had a ticket for the races Yeah, just like me, she was a victim of the night I put my hand upon the lever Said, let it rock and let it hold I had the one-on-one bandit fever There was a narrow through my heart and my soul And the big wheel keep on turning Neon burning Up above And I'm just high on the world I'm gonna take a little ride with me I'm a tunnel of love Yeah, love It's just a danger And when you're riding at your own risk She said, you are the perfect stranger She said, baby, let's keep it like this It's just a kick Whoa Twist it, baby Yeah, step right up and see I ain't missed a Give me two Give me two now Does any two complain? And the big wheel keep on turning Neon burning Up above When I'm just high on the world Come on, take a little ride with me, girl On a tunnel of love Ooh, love Well, it's been money for muscle On another world he gave Money for muscle And another girl I take Another hustle just to Just to make it big And rock away Rock away Oh, rock away Rock away Your girl looks so pretty to me Like it always did Oh, like the Spanish city to me When we were kids Your girl looks so pretty to me Just like it always did Oh, like the Spanish city to me When we were kids Check it out She took off before the locket She said remember me by this She put her hand in my pocket I got a cute flick and a kiss And in the roar of dust and diesel I stood, I watched her walk away I couldn't call her with her easy enough But someone must have made mistakes And the big wheel keep on turning Neon burning up above It empties high on this world Come on and take a little ride with me, girl On the tunnel of love On the tunnel of love Yeah, love On the tunnel of love Oh, love And now I'm searching to this carousel On the property I'm searching everywhere じゃあ I T that way Four years ofilippines Many children got to throw We're promises I'm going to throw a ball And you're going to throw a ball Junties And you know Oh, love Oh, love zy Oh, love Oh, love Oh Oh, love Oh, love Oh, love Oh, love Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri The Brothers Johnson Let's Swing Isso é bom, hein? Acho que o Mano Pink ia gostar dessa, hein? Pra dançar, pop in lock. E esse foi o primeiro bloco do nosso programa Culture Pop dentro do Junto e Mixado Dessa segunda-feira, dia 31 de março de 2014. É, e vamos agora fazer aquele pequeno intervalo, né? Pra que daqui a pouquinho, segundo bloco, muito mais pop rock pra vocês aqui do Junto e Mixado, mixagens aqui no mais puro vinil. Vocês estão no... Junto e Mixado! Abraço pra aqueles que estão aí ao vivo nos escutando e também aqueles que assistem no youtube.com, nosso canal, onde ficam armazenados esses blocos que são mixados ao vivo pelos DJs residentes e convidados do Junto e Mixado. Também não posso esquecer aqueles que nos escutam através do aplicativo do Android ou no site com programação 24 horas, diversos estilos musicais, DJs mixando ao vivo e gravado pra vocês ao vivo segundas e terças a partir de 22 horas. As reprises, 24 horas do site do Junto e Mixado. E também na rádio Brasil FM 87,9 MHz vocês escutam aquilo que veio aqui ao vivo reprisado lá. Aquele abraço, daqui a pouco eu volto no segundo bloco, vou dar aquela pequena pausa só pra tomar um copo d'água e volto já já. Antes disso, né? Dá um abraço aqui naqueles que estão no nosso bate-papo da amizade. DJ Ícaro, DJ Gimes chegando aí agora, Cielo, DJ Primão, Jordi, Fati, Marcos, Reyone, DJ Master D, DJ Lorim, DJ Soultech, Arjo já passou aqui, também o DJ Manu Pim. Abraços a todos. Até a volta. Junto e Mixado. Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs.